Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? Como que vocês estão? Me conta, deixa aqui nos comentários, espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje nós vamos fazer gente uma receitinha que eu amo, eu sou apaixonada. Vocês comentam aqui, o que você não gosta né Bruna? Pois é, algumas coisinhas poucas. Nós vamos fazer canjiquinha gente, com frango, gostoso, fácil de fazer, barato, bom demais da conta. Então espero que vocês gostem tá? Vamos começar. Gente, aqui eu tô utilizando o frango a passarinho, que ele é sempre mais em conta né, no supermercado. Mas você pode utilizar a coxinha de frango, pode utilizar o peito de frango picado em cubos, pode fazer aí com a parte que você achar melhor do frango, tá bom? Frango a passarinho, ele é muito bom pra fazer essa receitinha. Então primeiro a gente vai começar aqui, obviamente o frango tem que tá descongelado né, e ele tá sem tempero. Eu vou temperar só com uma colher de sopa ó, de tempero caseiro do canal, que é alho, sal e óleo misturado, já ensinei vocês a fazerem. Com uma colherinha de café também de pimenta do rei, tá bom? Vou colocar ali no meu frango e vou misturar bem. Aí a gente vai colocar o frango pra fritar, tá? Separado da canjiquinha. Enquanto o frango vai fritar numa panela, a canjiquinha vai cozinhar na outra. Então eu já tenho ali uma panela aquecendo com meio litro de óleo, tá? Bruna, quero fazer na airfryer, não tô usando muito fritura não, sabe? Pode, fica ótimo, tá? Gente, agora nós vamos colocar a canjiquinha pra poder cozinhar, né? Então aqui eu tô colocando, ó, metade do pacote, 250 gramas, tá? Teve uma vez que a gente gravou aqui canjiquinha com costelinha, aí eu leio nos comentários, né? Às vezes eu não respondo, gente, mas eu sempre leio, leio todos, tá bom? Responder dá um pouquinho mais de trabalho, demora mais, né? Então às vezes eu não consigo responder todos, mas ler eu sempre leio. E aí tinha um pessoal comentando que nunca tinha comido canjiquinha, que não sabia nem o que era. Falei, mas gente, como assim aqui em Minas a gente come bastante? Eu não sei nas outras regiões aí do Brasil como é que é, né? Comenta aí se é onde você mora na sua cidade, se é comum comer canjiquinha e se você costuma fazer e gosta. Comenta aqui pra gente poder descobrir, tá bom? Enfim, você acha ali perto da farinha, de trigo, de mandioca e é baratinho demais. Isso aqui rende muito. A gente vai colocar então a canjiquinha pra poder cozinhar. Meio pacote, 250 gramas em 2 litros de água, sem tempero nenhum, tá bom? Vira a canjiquinha lá na água já fervendo, mistura, tampa. Deixa 10 minutos até pegar pressão. Pegou pressão, não precisa deixar o fogo alto mais. Pode abaixar o fogo, tá? Porque não vai cozinhar mais rápido se o fogo estiver alto. Dentro da panela já tá com pressão. Pode abaixar pra economizar o gás. Aí você vai abaixar o fogo e aí você vai pegar o relógio e vai contar 20 minutos. É o que geralmente gasta pra poder cozinhar, tá bom? Deu 20 minutos, pode desligar e aí espera a pressão sair naturalmente pra gente poder refogar. Colocou pronto, tá gente? Ó, minha mãe falou aqui, Bruna, pergunta aí se o pessoal costuma lavar a canjiquinha. Tem gente que lava, né? Você lava? Como é que funciona? Aqui a gente tem esse costume não. Eu acho que não tem necessidade. Se você acha, comenta aqui por quê, tá bom? Porque a gente pode estar sempre aprendendo, né? Gente, queria falar com vocês do nosso almoço solidário. Minha mãe falou assim, Bruna, por que você não faz canjiquinha no dia que você for fazer as marmitas do almoço solidário? Canjiquinha é muito baratinho, então você consegue fazer em maior quantidade, doar mais marmitas, né? Aí eu falei, boa ideia. Vou pedir o pessoal ideias de cardápio baratinho pra gente tá fazendo. Pra quem não sabe, eu e minha mãe começamos um projeto esse ano. A gente falou que a gente ia ter um projeto social e a gente criou o almoço solidário junto com vocês. Como que funciona? Você se torna membro clicando no botão seja membro aqui embaixo. E aí você faz a doação de 20 reais. Caso você não queira se tornar membro, você pode fazer a doação através do Pix. Algumas pessoas já fizeram e eu tô muito feliz, graças a Deus, viu? E aí esse valor, gente, vou prestar a conta pra vocês direitinho. Vou mandar beijo pra todo mundo que fez o Pix, tá? No dia do vídeo eu vou mandar beijo. Eu vou filmar a gente indo pro mercado, comprando os ingredientes, fazendo as marmitas, montando as marmitas, entregar e postar aqui pra vocês. Eu vou entregar essas marmitas pra pessoas em situação de rua. Vai ser muito legal, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda, com a sua doação. Se hoje não falta alimento na sua casa e você puder abençoar outra pessoa, vai ser muito bem-vindo. Com este valor de 20 reais que eu estipulei ou qualquer outro valor, mais ou menos, tá bom? Então agora a gente vai esperar a canjiquinha ali cozinhar, o frango fritar, tudo ao mesmo tempo. E eu já volto pra gente finalizar o vídeo. Gente, prontinho. Olha o frango aqui como é que ficou fritinho. E olha a canjiquinha também aqui cozidinha e olha como rende, gente. Agora é hora da gente refogar, né? Porque a canjiquinha tá totalmente sem tempero. Aqui na minha panela, ó, é a panela que eu fritei o frango. Eu deixei um fundinho aqui do frango e um pouquinho só do óleo. Se acontecer de queimar, gente, você lava, né? Troca, não coloca queimado, senão a canjiquinha fica com gosto de queimado, tá bom? Mas se não queimar e ficar só essa crostinha do frango, pode refogar essa panela. Fica super gostoso. Então a gente vai colocar aqui uma colher de sopa de tempero caseiro de alho e sal. Vou colocar também uma colher de sobremesa de colorau pra dar uma corzinha bonita, né? Mais vermelha na nossa canjiquinha. Vou colocar também, ali tem um terço de pimentão vermelho, um terço de pimentão amarelo. Depois eu vou virar a canjiquinha, tá bom? Virei, mexi, aí eu vou colocar o frango que já tá aqui fritinho, temperado, uma delícia. Inclusive eu comi já um pedacinho. E depois a gente vai chegar ao sal, né? Como você já tá acostumado a fazer essa receita, eu acho que vai precisar de um pouquinho de sal. Uma colher de café mais ou menos. Mas aí você experimenta primeiro porque depende do tempero que você tá utilizando, tá bom? Finaliza com cheiro verde. É só isso então, aí vocês acompanham aí. Gente, então pronto. Olha só, eu coloquei numa outra panela pra ficar mais bonita a apresentação aqui pra vocês. Eu sempre falo, né? Coloca numa vasilha que vai valorizar a sua comida. Sempre a vasilha cheia, ó. Tá em cima, tá bom? Pra servir no restaurante desse jeitinho aqui também. Ah, Bruna, pode fazer canjiquinha no restaurante? Pode, menina. Deu época de frio? Faz lá. Não é uma comida que todo mundo come. Principalmente se for um restaurante com balança, né? Por ser baratinho. Às vezes a pessoa não gosta muito de servir, não. Restaurante sem balança vem de tudo. Se tiver frio, pode fazer por minha conta, tá bom? E se sobrar também não tem muito problema, porque é muito baratinho, né? Um pouquinho que você já vende, você já tem lucro. Agora, se você colocar bastante carne, aí é complicado. Então, talvez compense você fazer a canjiquinha sem a carne. Só com bacon, só com a calabresa, tá bom? Só um pouquinho. Eu tenho esses vídeos aqui no canal também que eu já fiz mostrando pra vocês a canjiquinha só com bacon. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Faz em casa que é muito bom, tá? Pra família, à noite, no jantar. Gostoso demais da conta. Quem puder me ajudar no meu almoço solidário, tá bom? Vai ser nesse próximo domingo já. A gente vai estar fazendo as marmitas. Eu vou filmar tudo e postar pra vocês logo na segunda-feira, tá bom? Então, o meu pix vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, também na descrição do vídeo, pra você estar fazendo a doação de algum valor, caso você possa hoje estar contribuindo. Obrigado, gente, pela sua audiência, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Um beijo no coração e até o nosso vídeo de amanhã. Um beijo no coração e até o nosso vídeo.